Música Há muito tempo que eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonado Mas fico calado O que vou fazer? Quando estou pensando nela Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito é o amor Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado E ouve coragem pra falar de amor O original O original Limpinho MP3.net Há muito tempo que eu te quero Há muito tempo que eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonado Mas fico calado Mas fico calado O que vou fazer? Quando estou pensando nela Quando estou pensando nela Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Muita é o amor Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor E o Cedês O mural de Nova Cana Bahia Chegou no original O original Dá uma graça pra minha mãe